Chama patrão! Fica aí no vídeo, não sai não. Comenta, curte, compartilha. Esse kit top aqui, ó, patrões. Mil unidades de EVA. Chama patrão! Vai lá pro Wellington, em Minas Gerais. Chama! Olha que kit top que ele encomendou. Ó os EVAzinhos aqui, ó, revestido. E mais mil unidades de EVA surtido aqui. Patrões do céu! Chama patrão! Olha que top! Kit top aqui pro Wellington. Gratidão, Wellington, pelo pedido que fez com a gente aí. Gratidão! Chama patrão! E os brindes dele, ó. Rapaz, olha que top! Olha a quantia de miçanga variada. E vai mais essa linha top pra ele. Chama patrão! Olha que top, hein? Dá uma olhadinha. Chama! Gratidão! Curte, comenta e compartilha. Chama patrão! Quiser fazer pedido com o patrão, só deixar a mensagem aqui que eu chamo você no PV.